E já que o Sérgio levantou a bola, em quem o Sérgio votou, Vanessa? Você sabe? Não! Olha, que beleza, que prova de... E quem é que sabe em quem eu votei? Eu sei, eu sei quem você votou. Não, não, aí não precisa revelar, não. Não precisa, não. Se você quiser, mas eu acho que você não deveria. Não, não vou falar, não. Tá tranquilo. Ah, o Kleber sabe? Eu sei. Em quem o Sérgio votou? Tem que ser metido, rapaz. Sabe mesmo? Rapaz, ninguém sabe nada aqui. Todo mundo faz de quando você não vê nada. Vamos ver se você sabe em quem o Sérgio votou. Naleca. Não precisa nem responder pra mim. Pra mim, você não precisa nem responder. É verdade, Bial? É verdade, Sérgio? Peraí, eu quero perguntar aqui. Como é que você sabe como eu votei na Naleca? Você tava entre eu e ela. Eu achei que você não ia mais votar em mim, ia votar mais nela. Parece assim, como é que eu vou saber? Agora, pelos papos ali na mesa, eu tenho quase certeza que é nela. Eu tenho certeza. Olha, esse é o voto secreto mais avacalhado do Jardim. É, é isso mesmo. É, é isso mesmo. Vamos zerar. Essa semana valeu essa bagunça, mas na semana que vem eu vou usar de algum artifício. Por favor, Bial. A direção do programa, porque vocês estão impossíveis. É constrangedor. É constrangedor. Artifício pode chegar a ser até um chicotinho. Isso, isso aí. Vamos ver. Pode alguma coisa. Vamos lá. Então, olha, Kleber, pela segunda vez no Paredão. Estela, pela segunda vez no Paredão. Kleber, por que você merece continuar na casa? Oi? Por que você merece continuar na casa? O que você tem a dizer a alguém que pensa em detoná-lo, ligar para te eliminar? Por que não ser eliminado? Não sei. Acho que eu já provei algumas coisas assim, tipo, desde o segundo, da segunda semana, quando estava a Chayana aqui, que eu estava aqui, eu pensei que era eu que ia para o Paredão, entendeu? E eu estou provando que eu estou até agora, até o final, modo de dizer. É a reta final, entendeu? Eu estou aqui. Eu estou me sentindo bem com o pessoal aqui. E é isso só que o público está vendo. Se eles estão vendo tudo, eles decidem. Só isso que eu tenho a falar, só agora. Estela. Oi. E você? Por que você acha que você merece permanecer no Big Brother Brasil? Ibi, ah, aquele um minuto que a gente vai ter, depois vai ser muito difícil para eu explicar, assim. Na verdade, eu estou muito sem paciência para ficar tentando convencer alguém de alguma coisa, assim. Eu estou tranquila. E foi o que eu falei. O dia que eu estava... Quando eu estava fazendo um teste para vir para cá, me perguntaram, ah, por que você vai ganhar? E eu falei isso. Eu falei, eu confio na Estela, mas eu não sou prepotente. Eu não sei por que eu mereço. Eu sei que as pessoas... Aquilo que eu te falei foi muito sério. Que aqui, quatro paredes, ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe quem é essencial. Quem está aí fora está vendo tudo, sabe tudo, sabe quem é, quem não é, quem é essencial e quem não é. Então, assim, eu não tenho muito o que dizer. Durante 50 dias eu pude mostrar a uma pessoa um pouquinho do que eu sou, não dá para você mostrar tudo em dois meses. Então, é só esperar agora. Ninguém é essencial, não sei dizer por que eu tenho que ficar aqui, mas é um desejo meu. Eu gostaria de ficar na casa. Eu também. Não quero sair. Vamos ver, agora... Agora é só esperar.